Seja bem-vindo à aula 9, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 10, página 168 do caderno do aluno, volume 4, do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade foi passada como lição de casa na aula anterior, então para você que tentou fazer, essa atividade 10 vai ser como uma correção para você nessa aula. Então ele diz o seguinte, uma pessoa com 1,75 metros de altura e que se encontra a 20 metros da base de um edifício, vê o ponto mais alto dele sob um ângulo de 50 graus. Qual é a altura aproximada do edifício? Então aqui você tem duas coisas. A primeira, você vai ter essa altura toda aqui do edifício, que eu vou chamar de H. E você vai ter essa altura aqui, que eu vou chamar de H. Então para você resolver isso daqui, tem muitas formas de fazer isso. Primeiro, você precisa entender que internamente a soma dos ângulos aqui tem que dar 180 graus. Esse ângulo aqui a gente já sabe que é um ângulo retângulo, um ângulo reto, então é um ângulo de 90 graus. Então a gente já sabe que 90 mais 50, mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de X, mais X tem que ser igual a 180. 180. Então 90 mais 50 vai dar o quê? 140. Então X mais 140 tem que ser igual a 180. Então para chegar em 180 aqui, esse ângulo X vale quanto? Vale 40 graus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai utilizar... A ferramenta que nos permite utilizar aqui é a tangente, certo? A ferramenta que a gente vai utilizar para resolver é a tangente, por causa desse lado aqui e desse lado aqui que a gente quer saber. Então é a tangente. O que significa que o ciclo que a gente vai utilizar é a tangente de 50 ou a tangente de 40? Tanto faz como tanto fez. Entretanto, eu não tinha observado, mas aqui na atividade 11 ele nos dá já a tangente de 40. Sem a gente precisar fazer muito esforço. Então eu vou fazer das duas somas. Eu vou fazer com a tangente de 50 e vou fazer com a tangente de 40. E você vai observar que vai dar o mesmo resultado. O mesmo resultado. Então vamos lá. Então aqui o que a gente vai fazer primeiramente? Então vamos fazer com a tangente de 50 graus. Então a tangente de 50 graus aproximando para duas casas decimais vai ser aproximadamente igual a 1,19. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar então que a tangente cateto oposto ao ângulo sobre cateto adjacente. O oposto de 50 é o H. Então vamos lá. Tangente de 50 graus vai ser igual a... H não, Hzinho. Hzinho aqui dividido pelo cateto adjacente que é 20. Então quando eu não tenho nada aqui embaixo eu tenho 1. Faço a multiplicação cruzada. Então Hzinho vai ser igual a 2 vezes a tangente de 50. E como eu havia falado, a tangente de 50 é... 2 não, é 20, né? Isso daqui é 20. Eu coloquei 2, é 20. Então Hzinho vai ser igual a 20 vezes 1,19. Certo? Novamente, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando a tangente. Deixa eu só apagar aqui para tirar um pouco essa bagunça toda que a gente já sabe. Então o que a gente já sabe? A gente já sabe que esse ângulo aqui é 40 graus. A gente acabou de fazer a ponta aqui. Se você quiser copiar, depois você volta o vídeo lá e copia essa parte aí. Deixa eu só aqui. Vamos lá agora. Então, isso aqui a gente já sabe que é 40 graus. Essa medida toda aqui a gente chamou de Hzinho. E a gente está usando a tangente de 50. O lado oposto a 50 é esse. E o lado adjacente a 50 é esse. Então ficou tangente de 50 igual a H sobre 20. Certo? Cateto oposto sobre a adjacente. E aí eu faço multiplicação cruzada. Quando eu tenho nada embaixo, eu tenho 1. H vezes 1 é o H. Tangente de 50 vezes 20. Então está aqui. E aí, tangente de 50 é 1,19. Então H vai ser igual aqui, ou aproximadamente igual, a 23,8. O que é o H? Essa altura toda aqui. Esse H é igual ao Hzinho mais a altura do cidadão aqui, que é de 1,75. Então Hzinho mais 1,75. O Hzinho a gente acabou de determinar. Então Hzinho aqui, que é a altura total, é igual a 23,8 mais 1,75. E isso daqui vai ser aproximadamente igual a 25,55 metros. Bem, eu falei que a gente poderia fazer tanto com a tangente de 50 como com a tangente de 40, que daria o mesmo resultado. Aqui é 5. Vou fazer um 5 melhor aqui. 25, agora sim, 1,55 metros. Vamos fazer então com a tangente de 40. Então a tangente de 40 graus é igual a 0,84, como está na tabela, certo? A tabela aqui determina que a tangente de 40 graus é 0,84. Então vamos lá. Então o que é a tangente de 40? É esse cara aqui, o oposto. Vou fazer até de outra cor, vou fazer em verde. É esse cara aqui, que é o oposto. E esse cara aqui é o adjacente. Então oposto está na frente, adjacente esse que está do lado, certo? Esse cateto todo aqui. Então vai ficar como? Então tangente de 40 graus vai ser igual a 20 sobre Hzinho. Quando eu tenho nada embaixo, eu tenho 1. Faço a multiplicação cruzada. Então vai ficar Hzinho. Então vamos lá. Vou fazer um pouco melhor isso aqui. Hzinho vezes tangente de 40, igual a 20 vezes 1, 20. Está multiplicando, né? O tangente de 40 está multiplicando o Hzinho, então ele passa para lá dividindo. Então Hzinho vai ser igual a 20, dividido por tangente de 40 graus. E a tangente de 40 graus é 0,84. Então 20 dividido por 0,84. Se você fizer a divisão e aproximar para duas casas decimais, você vai obter o valor de 23,8. Ou aproximar para uma casa decimal mesmo. 23,8, que é exatamente o que a gente achou aqui, ó. E se você somar isso com mais 1,75, a gente vai encontrar esse valor que é o mesmo, certo? Então essa foi a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. Mas eu iria deixar essa atividade 11 como lição de casa. Mas eu não vou deixar porque tem um erro aqui na atividade. No caderno, tem um erro no caderno. Então eu vou deixar para eu mesmo fazer. E assim, na próxima aula eu faço a explicação e a resolução dessa atividade. Certo? Então por hoje é só. Fico por aqui. Dúvidas postas nos comentários e foi.